Quer dizer então que vocês estão saindo ou de repente começando a namorar e começou a bater os cílmos do boete que tá? Me acompanha nesse vídeo que eu vou contar pra você exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer de que tá? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara da SentimentoCoaching.com, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a ser uma mulher segura e a tomada de sonho acertada, Chiquita, pra viver feliz no amor, no relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz! Chiquita de mi coração! E nesse vídeo eu quero contar pra você exatamente o que você deve fazer quando bater os cílmos e principalmente aquilo que você não deve fazer de que você muitas vezes acaba fazendo e acaba mais atrapalhando do mesmo que você pensando que tá ajudando em muito. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra receber os vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixe o seu curtir na sua página, Chiquita. Ah, aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba SentimentoCoaching. Claro, se você já gostou do tema e gosta dos vídeos que são produzidos aqui na SentimentoCoaching.com, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também que ajuda muito no crescimento do canal. E mais Chiquitas podem ver todo esse conteúdo. Eu sei que quando você tá ali começando essa fase de namorar, ou você tá saindo com o boy já mais sério, pode ser que aconteça de você se sentir ciúmes do boy. Existem duas coisas que dê meu coração que você faz que vão acabar com esse relacionamento que está se iniciando e que se você evitar esses erros, você tem tudo pra continuar com o boy. E é claro, depois eu vou te falar três coisas que você deve fazer, sim, a forma correta. Então, duas coisas que você deve deixar de fazer nesse momento e três coisas que você deve fazer pra que o seu relacionamento prospere, Chiquita. O primeiro erro que você comete, Chiquita, nem meu coração, quando bate os ciúmes, é chamar a atenção do boy para o flerte. Porque muitas vezes o boy nem percebeu que ele está sendo flertado. Sim, Chiquita, nem meu coração, talvez você não saiba, mas muitos homens não sabem nem quando estão sendo flertados por alguma mulher. Quando tem uma mulher olhando pra ele, quando tem uma mulher com interesse nele. Então, o que você acaba fazendo quando você chama a atenção do flerte pro boy, é você mostrar pra ele que existem mais mulheres interessadas nele. Percebe? Ou seja, você está mostrando pra ele que existem outras possibilidades pra ele. E aí é o seu grande erro, Chiquita, porque você começa a focar no errado, que é o segundo erro que você comete. Você, em vez de prestar atenção naquilo que está acontecendo pra poder agir de forma correta, você se deixa levar pelo seu emocional e faz o quê? Briga com o boy. Você começa a discutir com o boy. E esse é o seu grande erro. Porque se muitas vezes ele nem percebeu que está acontecendo esse flerte, ele não pode nem estar respondendo esse flerte, Chiquita. Percebe? Então, quando você chama a atenção do flerte pra ele, ele começa a perceber que tem outras pessoas interessadas nele também. E aí você briga com ele, como se ele fosse o culpado por esse flerte. E venhamos e convenhamos, as pessoas flertam diariamente na rua com várias pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão flertando, de repente, com você ou com o seu boy, elas não sabem que vocês estão saindo, que vocês são namorados e tal, elas não sabem nada. Então isso é natural esse processo. Isso acontece naturalmente entre as pessoas de que ele está. Então tenha isso em mente. Quando você briga com ele, você está chamando a atenção desse flerte pra ele, você está mostrando pra ele que existem pessoas interessadas nele e você começa a discutir com ele, como se ele tivesse a culpa daquilo. E aí é claro que ele vai se afastar de você. Ele não tem culpa do que está acontecendo. Ah, Márcio, você tem razão. Eu faço isso mesmo. Caramba, já sei. Vou parar de fazer isso então. E o que eu preciso fazer de certo então, Márcio? Porque se eu só parar de fazer isso, não vai mudar muita coisa, né? O que eu preciso fazer pra melhorar, hein? Agora eu quero mostrar pra você três coisas que você pode fazer que vão ajudar muito no seu relacionamento. Se você está percebendo que existem outras pessoas interessadas no seu boy, no boy com quem você está saindo, quem você está namorando, até casada talvez, Tiquita Neme Coração, aproveite esse momento para solidificar a relação de vocês. Sim, Tiquita Neme Coração. Primeiro vamos pensar que se existem outras pessoas olhando pra vocês, né? E outras mulheres que estão ali interessadas no boy, significa de uma certa forma que elas podem ter inveja do relacionamento que você tem. Ela está olhando de fora e vendo que ele é relacionamento e simplesmente querendo ter um relacionamento como você tem com o boy. O que ela pensa talvez seja que, ficando com o seu boy, ela vai conseguir ter o relacionamento que você tem com ele. O que você pode fazer se o relacionamento não estiver muito estável, é aproveitar esse momento para solidificar essa relação. A segunda coisa que você pode fazer, Tiquita Neme Coração, já está mais focada em você não brigar com ele. E você não querer tretar com o boy, Tiquita. Entende? Não é arrumar uma treta com ele, não é querer arrumar uma briga, não é arrumar uma discussão com ele. Porque isso, como eu já disse anteriormente, é um erro e você acaba fazendo com que você se afaste dele. Então sim, Tiquita, agora que você vai procurar solidificar essa relação, como você vai fazer isso? Simplesmente estando cada vez melhor com ele. Então uma das coisas que você pode fazer, Tiquita Neme Coração, pode parecer algo muito simples, mas algo realmente muito, muito forte. É andar de mãos dadas com o boy. Sim, Tiquita, onde quer que você vá, procure sempre andar de mãos dadas. Você só dá a mão, Tiquita Neme Coração, para as pessoas que você realmente gosta, para as pessoas que você realmente tem alguma afeição. Você não dá a mão para qualquer pessoa. Pense que quando você está andando na rua, totalmente aleatório, e vem qualquer pessoa e dá a mão para você, o seu instinto natural é tirar a mão e falar assim, não é verdade? Você tira a mão, você não dá a mão para qualquer pessoa. Claro, a forma como você dá a mão para as pessoas que você dá a mão, obviamente, também fala muito. Quanto mais relaçadas suas mãos, mais união existe entre vocês, mais vínculo afetivo existe entre vocês. Então, Sente que Tiquita Neme Coração, use, tenha o hábito de andar de mãos dadas. Quanto mais de mãos dadas você anda com ele, mais o vínculo entre vocês se fortalece. É dessa forma que você começa a solidificar e vai solidificando a relação entre vocês. Então, se vocês não têm o costume, não têm o hábito de andar de mãos dadas, procure andar de mãos dadas. E a terceira dica, Tiquita Neme Coração, é que vocês se beijem e se beijem bastante. É muito importante que vocês se beijem em qualquer lugar. Ah, Márcio, mas eu não vou ficar dando esses beijos aí na rua. Eu não gosto dessas coisas não, Márcio, sabe? Eu sou mais reservado, eu fico mais no meu canto. Eu não gosto de ficar dando esses beijos aí que ficam por cima do outro. Essa coisa que agarra aqui, agarra de lá, põe a mão pra cá, põe a mão pra lá no meio da rua. Eu acho muito feio, Márcio. Eu não vou fazer isso não. Eu, hein? Tô fora. Não, Tiquita, não precisa ser esse beijo, não. Simplesmente que vocês se beijem. É simplesmente beijo. Não precisa ser aquela coisa de comer com a boca. Não, Tiquita, pode ser um beijo, pode ser um serrinho, pode ser... É só você manter o carinho e a demonstração de apeto. Seria mais ou menos como se você estivesse demonstrando pras outras pessoas que você está bem com o seu boy. Mas sem aquela mel, aquela pilha de querer demonstrar realmente pros outros. Não. Na verdade, você está ali demonstrando seu afeto, seu carinho com o boy pra todo mundo. Ou seja, você está ali, você está bem, está se escutando, está aproveitando esse momento. É muito importante esse tipo de contato. Contato físico é muito importante que vocês tenham pra solidificar a relação de vocês, Tiquita. Então, sim, Tiquita, dê meu coração. Crie o hábito de andar de mãos dadas e de dar beijos. Sim, Tiquita, dê meu coração. Como eu disse, não precisa ser aquele beijo que você come em pessoa. Mas pode ser um beijinho, pode ser um selinho, pode ser uma coisa... Crie esse hábito, desenvolve esse hábito de demonstração de carinho e de afeto, Tiquita. Como é? É dessa forma que você mostra pras outras pessoas que vocês estão juntos e que vocês estão bem. E também é dessa forma que vocês mostram pra vocês que é o foco principal de tudo isso, Tiquita. Que vocês demonstrem entre vocês que está tudo bem com vocês, que vocês estão felizes e que vocês estão muito bem com a escolha que fizeram de estarem juntos, Tiquita. Agora, fala sério se essa dica não merece um comentário, um like, hein, Tiquita. Então, deixa um like, deixa um comentário. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve no nosso canal apertando esse botão vermelho e ativa o sininho pra receber os vídeos de primeira mão, Tiquita. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixa o seu curtir na nossa página. Ah, aproveita e marca a sua amiga. Se não puder marcar sua amiga, Tiquita, né, meu coração, copia o link. Seja no Facebook, seja no YouTube e passa pra ela pelo WhatsApp, Tiquita. Tenha certeza que ela vai adorar ver essa dica, assim como eu sei que você também gostou. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba sentimentocoaching. Ah, claro, Tiquita. Aproveitando que você vai deixar um comentário, coloca aí hashtag BoraSêFeliz, hashtag sentimentocoaching, TiquitaSegura, TiquitaDecidida, TiquitaQuemValor, hashtag, qual os seus hashtags, Tiquita? Assim ajuda o crescimento do canal e mais Tiquitas podem ver todo o conteúdo que está sendo produzido diariamente pra você, Tiquita. Tive a gente, então, no próximo vídeo de Tiquita, né, meu coração. E bora ser feliz! Eu tive um namoro há muito tempo que eu comecei a perceber esse negócio de focar no errado. Era muito... é esse negócio dos ciúmes, né, isso aconteceu muito comigo. Eu não olhava, não olhava, não olho. Quando eu estou namorando, eu não tenho esse... o meu radar desliga, sinceramente, o meu radar desliga. E ela, muitas vezes, ela falava, ah, porque fulaninha está flertando, a fulaninha fica olhando pra você. Eu falava, ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Eu nem sabia. E eu pensei que isso aconteceu comigo. Não, e acontece com muita gente. A mulher acaba avisando pro cara que tem alguém olhando pra ele, tem alguém ali em cima dele, tem... E, às vezes, o cara nem sabe. E é, puxa, acontece muito isso. Muito, mas muito mesmo. Ficou bom vídeo? Bora ser feliz!